Fala galera, bom dia Acordei agora, a voz tá meio Embaçada aí A garganta meio ruim Pessoal, é o seguinte É, vocês pedem desafio Então, pai Ó Esse cara aqui vai ser um desafio, brother Pessoal Esse rolado aqui é o seguinte, sendo um colega meu É O desafio é você colocar ele em ordem Ele veio pra cá Há três dias Deu algumas cantadas perdidas de corrida E até brabo ele ficou Coisas que é difícil Você vê no pássaro manso Mudar de residência e ficar até brabo Ele era um passarinho Que não é mexido Ele não é bagunçado Talvez fique melhor por isso Era um passarinho que era criado só Em casa Dentro de uma garagem presa O dono só mexia nele pra alguém comer Colocar água e comer Se eu não me engano Ele passeou com ele uma vez E nada mais Pessoal, o que que acontece? Esse rolado até brabo Ele ficou pra mim Ele Ele Tá Tá bastante espantado E não tá cantando Tá cantando Perdido O homem cantadinho Enquanto canta é de corrida Então, pessoal O desafio é colocar essa fera aqui Em ordem Não pega na gaiola Ele se espanta bastante Show Olha, pessoal Ele tá aqui dentro Vocês podem ver Ó Se espantando Espantando muito Pessoal, o que que acontece? É Ele não gosta Não tem o hábito De andar de capa Fica assim, ó Dá pra vocês escutarem e ver Aí se balançando Ele fica com medo, beleza? É Pessoal, mas eu O manejo que eu faço Com minhas aves Todos são esses Só ando encapado É Vocês já sabem o porquê Expliquei naquele vídeo Lá do branco Então é isso aí, pessoal Vamos dar um campo com ele Pra ver a reação dele É, pessoal Parece que esse daqui Se quer me dar trabalho Deixa ele chamar Chama, papai Não é jeito dele Quieto, rapaz Se coçando por ali Vamos lá Vamos aos trabalhos Cuida, pessoal Pessoal, é o seguinte É Faz Mais de 40 minutos Que eu tô aqui Por aquilo que pareça Esse cara não deu um chama ainda Agora não tá frio, não Ele E tu é doido Chega, fica quieto Olha o jeito dele Então, pessoal É Esse daqui Eu vou ter Muita dor de cabeça Tu é doido Nem chama Ele chama Só quietinho No canto dele Ó Deu uma animadazinha Mas ainda mesmo assim É Fica quieto Fica Crujadozinho De frio 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 mesmo Esse daí Tu é doido Isso daí Eu vou ter que estudar ele Pra saber o que ele quer Ok Ó Deu um chamo Eita, pai Depois de uns 50 minutos Ele chamou Vocês já acompanham o primeiro chamo dele, pessoal Ó Então eu vou sair de perto aqui Que ele tá Se animou Ó Ele fica até espantado Deu uma animada Tá vendo? Acho que ele viu um branquinho Aqui é onde tem muito branco Era pra ele tá desse jeito aí direto Parar o vídeo aqui Aproveitar que ele se animou Opa Outro chamo Isso aí, pai Parar o vídeo aqui E sair de perto da gaiola Cuida, pessoal É Pessoal, olha Ele deu duas cantadas na mão, brother É Ali ele não tinha nem chamado E aqui Ele tá animado Tá chamando Já deu duas cantadas, cara Porque ele não tá muito feliz com o celular, não Pessoal É Aqui cabe em pauta A O que eu falo O que eu falei E o que eu falo E o que alguns criadores que entendem falam, pessoal É Você tem que analisar o que a sua ave quer Você tem que saber onde Qual o canto que ela tá bem Que ela gosta Pessoal, eu não tava nem a 300 metros daqui Esse cara nem chamando tava, mano Ele nem chamando tava Passei 40 minutos Ele não deu chama Desloquei 300 metros O cara tá doido aqui Até cantar já cantou Entendeu, pessoal? Vocês tão vendo que ele tá chamando É Próximo manejo Ele vai vir pra cá, cara Próxima volta Eu vou trazer ele pra cá Porque ele gostou daqui Entendeu, pessoal? Isso conta muito Até ele dar o começo Até ele entrar numa ordezinha Ficar numa ordezinha agradável Posso trazer direto pra ele não viciar nesse canto Entendeu? Sempre tá mudando de canto Mas, basicamente É... O manejo vai ser encanto assim Ó, passando branco aí Ó o jeito que ele tá Todo encorujadão Pessoal, ele nem se mexia do puleiro Então, pessoal O que que acontece É... Pessoal tem que analisar Você tem que analisar a sua ave É... Geralmente a maioria dos criadores Que é acostumado a criar Passário de ordem Pegar ele já em ordem Quando ele pega um cara Desse jeito aqui Que ele leva do jeito que ele tava ali Ele já desclassifica na hora, meu amigo Na hora Porque se passar 40 minutos Num canto Onde tem fêmea Se o golinho vem no fêmea Ele não dá um chamo, mano É... 99% dos criadores Desclassifica Porque ele tem a paciência De botar em ordem E eu tô aqui com ele É... Demorou uns 10 minutinhos aqui E vou subir Ele gostou desse canto Talvez... Talvez chegando em casa Ele vai dar até umas cantadinhas a mais Então... Aguarda aí A continuidade Ele vai cantar Tá querendo cantar, cara Que ele não tá ainda acostumado Com o celular Tá meio espantado Ó Vai cantar Tá vendo aí, pessoal? É... Isso aí é... Então é doido É gratificante Só sabe quem trabalha Com pássaros assim Então vou parar o vídeo Por aqui, pessoal Não ficar grande Esperar o... Parte 2 Em, né? Te attorney cultura Muito mais... Que você... É...